Eu estou aqui arrumando as malas, organizando já tudo, porque em poucos dias já estarei indo pra Porto Alegre e de Porto Alegre já voltarei pra Suíça, né? E faltaram algumas cartinhas pra mim ler, que estavam aqui dentro da minha bolsa, então eu estou aqui agora lendo as cartinhas e eu tenho que dar risada de mim mesmo quando eu estou falando de aparelho. Doutora Fernanda, eu vou começar a usar meus aparelhos agora disciplinadamente, porque toda vez que ela vê uma live minha sem aparelho ela fala, cadê o aparelho, Carrie? Eu vou começar a usar agora, tá? Eu me esqueci nas últimas semanas de colocar o aparelho, por causa dessa correria toda, né? Mas é que é engraçado, toda vez que eu vou fazer live de aparelho eu tenho que dar risada de mim mesmo. Bom, enquanto eu estava aqui arrumando, né, todas as minhas coisas, as malas, eu achei as minhas cartinhas aqui, as últimas cartinhas que ficaram na minha bolsa e eu estava aqui lendo elas, olha, escritas à mão. Eu amo, amo cartas escritas à mão. Lá em casa nós temos o costume de trocar cartas, eu e meus filhos, né? Então, a gente não troca presentes, a gente troca cartas. E a gente lê uma carta do outro, a gente lê em voz alta. E quando a gente tira um tempinho, né, pra colocar o que a gente sente aqui, ó, através da nossa motora, é algo muito valioso pra mim, porque não existe nada mais valioso que o nosso tempo, né? Aqui como ser humano, nós temos o tempo. E quando eu sento pra, através da minha mente, meu coração, através da minha motora, expressar algo que eu tenho dentro de mim, isso pra mim não existe nada mais valioso pra mim do que você conseguir me dar uma cartinha assim. E é muito amor aqui dentro dessas palavras. É muito carinho, é muita fofurice. E isso só confirma aquilo que eu tô fazendo aqui. Porque em todas essas cartas, teve algo que eu senti muito em todas as palavras, que é a alegria. E quando nós estamos seguindo aquilo que nós viemos fazer, a gente flui em todos os aspectos da nossa vida. E a minha missão aqui é manifestar o amor através da alegria. Eu não estou aqui fazendo outra coisa. E todas essas pessoas que se conectam comigo, quando vêm conversar comigo, ela só fala de alegria. A alegria que tá sentindo, a alegria que tá transformando a vida dela, a alegria que tá curando o seu corpo físico. Então, eu estou muito feliz de poder saber que aquilo que eu vim fazer está sendo cumprido. Então, é muita alegria que eu sinto no meu coração. E pra que eu possa sentir essa alegria, eu preciso ser livre. Eu preciso ter paz. Eu preciso ser o próprio equilíbrio. Pra que eu consiga ser a alegria. Pra que as pessoas consigam se conectar com a minha energia. E não é necessário ouvir minhas palavras. Quem tá entrando na minha frequência, vai conseguir sentir a transparência do meu coração. Esse amor que eu sinto. Essa alegria. E vai se conectar. E vai transportar na vida dela a mesma energia. Porque é muito gostoso a gente ser aquilo que nós viemos ser. E todos nós somos a alegria. Todos nós somos o amor. E a gente pode alcançar isso. De que forma? Não nos distraindo mais lá fora. Tem uma coisa muito linda que aconteceu no evento Você Ao Todo. Que pra mim é a pura alegria. É a pureza de uma criança. É a diversão. É a gente se conscientizar de que espiritualidade é leveza. Espiritualidade não é complexidade, não. Não é necessário fazer faculdade. Não é necessário tanta complexidade pra poder entender o que é espiritualidade. Espiritualidade é a simplicidade. E o evento Você Ao Todo foi isso. Foi tudo espontâneo. Não tinha script. Não tinha nada. Não tinha regras no Você Ao Todo. Tudo foi feito com muito amor e muita espontaneidade. Com muita alegria e com muita brincadeira. Quem esteve lá conosco presente, quem esteve online, sentiu tudo isso. Sentiu que nada foi organizado de forma formal, igual todos os eventos que estamos acostumados. Não foi um seminário chato de espiritualidade. Foi pura diversão com conscientização. Então as pessoas sentiram a cura, sentiram a transmutação, sentiram a transformação. Estão até agora reverberando na energia do Você Ao Todo, que é alegria. Então quando a gente não se distrai, e é isso que eu queria falar, as pessoas que estiveram conosco, estavam presentes. Ficaram das nove da manhã às sete horas da noite presentes. Por quê? Porque estava divertido. Porque estava muito alegre. Ninguém se distraiu quando estava no Você Ao Todo. E quando você não se distrai, você não fica nos seus pensamentos, mas você fica focado na única coisa que importa, que é a sua alegria, que é o seu bem-estar, que é a agradabilidade que você traz para a sua vida. Aí você sente a paz. E sentindo a paz, você é livre. Você é livre, você não tem tempo para você julgar, você não tem tempo para você criticar, você não tem tempo para ficar dando definições, encontrando definições, não. Quando você é livre, você fica naquele ponto de equilíbrio, e aí você sente alegria. Então, quando você tira os olhos, os ouvidos das distrações lá de fora, você para de olhar a vida das pessoas, para de tentar achar alguma definição, algum defeito, alguma crítica nas pessoas, aí sim você vai sentir o que é espiritualidade. Porque você vai ser feliz. E o maior sintoma, o sintoma mais forte da espiritualidade é a alegria. Não existe um outro caminho para você se reconectar com a sua alma, a não ser a alegria. Então, eu só tenho a agradecer a todos vocês que estão trabalhando na alegria de vocês, que se conectam comigo, me mandam mensagens, que estão felizes, porque também estão sentindo alegria. Eu agradeço você, por você estar se permitindo sentir tudo isso. Não tem nada mais lindo nessa vida do que sermos livres para termos paz. e sentir a alegria. E quando nós somos alegria, a gente só manifesta o amor, a gente só vê o amor. A gente não tem tempo de falar qualquer coisa negativa, porque somos somente a alegria e o amor. Então, obrigada a todos vocês que se conectam comigo e sentem a minha energia. Não é necessário blá, 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 não. É necessário apenas o sentir, tá? E você que está conectado comigo, você sente a minha transparência, a minha verdade. E eu só tenho a agradecer a você. Muito obrigada por cada palavra, por cada abraço energético, por cada abraço físico que vocês têm me dado. E eu sou muito grata mesmo, por ter você na minha vida. E eu vou continuar aqui, né? Hoje está abrindo lá o céu. Estou escutando aqui os pássaros. E eu vou continuar aqui organizando as coisas para Porto Alegre. Nós teremos eventos lindos em Porto Alegre. Dia 25 vai ter uma tarde comigo, lá, para eu poder abraçar vocês. Entrada Franca, vou estar lá com os livros e será das 4 às 6, no dia 25. E a partir das 7 horas nós teremos uma palestra, onde nós estaremos conversando sobre o DNA do novo ser humano. E ali vocês vão poder interagir comigo com perguntas e respostas, lá no hotel... Como é que chama? Hotel Plaza São Rafael. Estarei com vocês. E no dia 28, 29 e 30 teremos o retiro ali em Via Mão. E o retiro acho que já está escutado, se eu não me engano. São 50 pessoas. Tivemos que encontrar um lugar maior, né? Porque foi muita demanda e eu fiquei um pouco triste de não abrir espaço para mais pessoas. Então já foi tudo resolvido. Teremos um fim de semana lindo, com várias vivências, com workshop, com seminários, com muitas cerimônias lindas ao redor da fogueira. Vai estar frio, né? Vai estar frio, então eu já estou me alegrando com a fogueira que a gente vai ter lá. Então é isso, gente. Sintam alegria através da agradabilidade que você traz para a sua vida. Foque naquilo que você gosta, tá? Porque quando você sente alegria, você vive a sua missão de vida de forma fluida. Não é nem necessário você perguntar qual é a sua missão de vida. Só o fato de você ser feliz e agradável com você, você começa a colocar a sua missão de vida em prática de forma automática. Tá bom? Então, um beijo, um lindo dia para você e muito obrigada por todo carinho e por todo amor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.